E aí galera, Jason aqui em mais um vídeo de Genshin Impact, chegou a atualização 3.6 e com ela chegaram aqui os novos banners e apesar de que eu não vou atirar em nenhum desses banners, né, a princípio, aqui apesar de que eu tenho que dizer que a mãozinha coça pra atirar na Nilou, cara, pra tentar pegar aí talvez uma Nilou, uma personagem bem interessante e dá vontade. Mas eu vou resistir, vou guardar pro Baizu, mas o lance aqui é que chegou, né, eu jurava que ia mudar a arte do banner do mochileiro quando chegasse na 3.6, aparentemente não mudou, né, continua ela, mas o importante é isso daqui, ó, a gente vem aqui em detalhes, lista de itens e a gente tem a derria agora aqui no banner do mochileiro. O meu pitch, ele tá bem alto, eu clicando no mesmo lugar de novo, é histórico. O meu pitch aqui no banner do mochileiro tá bem alto, né, então aqui, ó, vamos, vamos dando lá, 2, 3, 4, vamos, 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 vamos indo. Aqui, ó, 12, 13, 14, 15. Então aqui, ó, a última coisa, 5 estrelas de alguém que foi uma arma, né, aqui no banner do mochileiro foi lá no 15. Considerando que são 5 por tela, né, então a gente tem aí 75, você tem uma ideia? Apesar de que a gente pode excluir a última, né, daria 14 aqui no caso, né, então seriam 70 tiros. Eu guardei todos os meus destinos aqui do destino familiar, né, da vocação do mochileiro exatamente pra tentar ver se a gente dá uma sorte de pegar a C1 da derria aqui nesse banner. Provavelmente logo nos primeiros 10 tiros já deve vir uns 5 estrelas, que eu torço pra que seja uma derria, né, a C1 da derria, se não for uma derria eu gostaria que fosse um túmulo do lobo. Mas vamos ver o que que vai vir aqui, né, enfim, vamos dar os nossos tirinhos e torcer, eu vou dar todos os 25 tiros e de 4 estrelas o que eu quero é um caia. Eu tô quase, honestamente, eu tô quase comprando fragmentos do caia, que é muito caro, 34 é muito caro, considerando que com 5 você compra um tiro, né, então seriam 7 tiros mais ou menos ali que estaria gastando. O que não seria muito caro quando a gente pensa em 4 estrelas, já que você tem que dar 10 tiros pra ganhar um 4 estrelas, mas é caro quando a gente pensa no pitch. Esses 7 tiros no pitch ali fazem diferença pra você chegar mais perto de pegar aquilo que você quer. Então é isso que acaba pesando mais até do que o próprio, a própria quantidade de tiros ali, né, o próprio número de tiros propriamente dito. Então eu torço pra que se for vir um 4 estrelas, e provavelmente vai, né, 25 tiros, deve vir uns 2, 4 estrelas aí, que venha um caia, cara, eu quero as constelações do caia aí. E só tem como vir aqui, é um negócio bem difícil, cara, conseguir os personagens iniciais quando você gosta deles. Vamos lá, primeiros 10 tiros, já deve vir aqui uns 5 estrelas. Vamos lá. Derria, hein? Seria muito top, cara, apesar de que é difícil, tem muita coisa pra vir. Tem muita coisa pra vir. É muita sorte, seria muita sorte vir uma derria aqui. Eu já nem consigo acreditar direito. Mas vamos lá, cara. Ah, não, não, não. Pô, se era pra vir arma que fosse um atômulo do lobo, apesar de que a Falcão não é uma arma tão ruim. Assim, eu preferia talvez algum dos catalisadores, né, eu acho que funcionaria algum dos catalisadores ali. Os arcos não, não muito. Vai, tá, tem um arco ali, o Celestial até que valeria. Essa arma aqui, ela é boa pra Jean, né, se eu não me engano, apesar de que ela dá dano físico. Então, não é lá também isso. Pô, muita sacanagem, cara. Ah, e veio uma Laila. Pô, legal, legal. Quanto mais Laila, melhor. Gosto dela. Quanto mais constelações da Laila, melhor, mas... Eita, quase que eu caí aqui. Pô, que sacanagem, cara. Ela dá dano físico. Aqui ela tem um ataque base muito alto, né. Mas ela dá dano físico, tipo... O atacamento em 20%, ativa receber dano. A alma do Falcão do Laila desperta, segurando a bandeira da resistência, blá, blá, blá. Regenerando vida equivalente a 100% do ataque, causando 200% de ataque, comodando os inimigos ao redor. Essa habilidade pode ser ativada uma vez a cada 15 segundos. É... Não sei. Sei não. Fazer um Kaia físico. Fazer um Kaia de dano físico e aí dá pra usar ela nele, talvez. É. Não é uma arma que me chama muita atenção dentro das possibilidades. Eu preferi a Celestial, porque a Celestial é a certeza que ia pro Bennett. Eu vejo galera usando isso aqui muito na Din, mas eu não vejo muito... Ah, é bom, vai, sei lá. Não sei, não. Comparado com a que ela tá, talvez... Ah, não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Ah, tô triste. A não ser que aqui fique dourado, eu tô triste. Tô triste. Ah, não sei. Eu esperava ali... Pô, uma constelação do Dilo com uma constelação da Din ali, eu preferia. Aí vem uma arma ou quatro estrelas. Enfim. Eu acho que não vai ver nada. Realmente, não sei. Talvez só fazendo um Kaia de dano físico ali, realmente seja o esquema. Aí sobrou cinco. Eu não sei se eu dou esses cinco tiros aqui, se eu espero juntar dez. Vai, eu vou só... Já que eu já tô gravando o vídeo, vamos aqui. Provavelmente vem mais um quatro estrelas. A gente torce aí pra que venha um bom. O que vai ser útil. Aí. Cujo Osair eu nunca reclamo de vir. Eita! Caraca! Eu não... Eu não tô acreditando, velho. Quase três anos de jogo, cara. Pra ver essa espada. Eu não acredito, cara. Eu piquei o quê? Doze? Treze? Essa foi a maior sorte de longe que eu já tive no banner do mochileiro. Geralmente o banner do mochileiro pra mim sempre vinha, tipo assim, oitenta. A primeira vez, se eu não me engano, que vêm os impestrelas no banner do mochileiro foi com noventa tiros. Então o banner do mochileiro sempre foi aquele negócio que eu pensei, ah, eu não tenho muita sorte. Tem que juntar mais. Eu realmente não esperava isso aqui, cara. E foram três armas seguidas, o que é muito raro também no banner do mochileiro. Porque eu tinha ganhado o espadão orgulho celestial. Aí vocês acabaram de ver eu ganhando a Falcão. Geralmente, né, ele no máximo repete duas vezes. São dois personagens, uma arma, duas armas, um personagem no máximo. Ou fica variando, personagem arma, personagem arma, personagem arma. Vieram três armas seguidas, cara. E pra mim tá completo. O banner do mochileiro tá completo. Quer dizer, eu não tenho a quequinha até hoje, né. Não tenho uma quequinha. Eu mania de falar a quequinha. Enfim, eu não tenho a quequinha até hoje. Não que faça diferença na minha conta. Não sei se eu faria ela. Talvez colocaria Falcão e faria uma física, não sei. Apesar de que hoje com o Dendro, acho que não vale mais a pena fazer uma quequinha em física. Mas... O que eu queria no banner do mochileiro, eu tenho, cara. Que era a Din que faltava, que demorou muito pra ver. A Din, a arma do Xiao, né. A lança de Jade. E agora a tomou do lobo. Eu realmente não acredito. Eu não acredito que veio, cara. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu tenho muito espadão cinco estrelas agora. Eu tenho praticamente todos os espadões cinco estrelas do jogo. Eu só não tenho o da Iula. E pra mim tá tudo bem. Caraca. Eu realmente não acredito. Tô bobo, cara. Se vier um Kaia, completou a brincadeira. Não, veio outra espada. Espadão do sacrifício. Bom, bom. Ok. No último não vai vir nada, né. Até porque já veio. Caraca. Três espadão seguidos aí. Um cinco, um quatro e um três estrelas. Caraca, velho. Falcão. E a túmula do lobo. Realmente, tô pasmo. Tô pasmo. Não sei nem o que pensar. Vamos lá dar a constelação da Laila. Caraca. Tô besta. O jogo brincou comigo. Ele viu o negócio assim, me fez ficar triste e depois me resgatou lá de baixo. Olha, eu achava que eu tinha alguma constelação da Laila. Não sabia que eu tava a ser zero. Interessante. Vamos lá. Aumenta a absorção do escudo, sempre bom, na cortina em 20%. Ótimo. Qualquer coisa que aumente a absorção do escudo, tá valendo. Além disso, ao lançar Noite Solenes. Noite Solenes é o... Ultimate? Não. É o próprio E. Vamos lá. Além disso, ao lançar Noite Solenes, um escudo gerado com absorção de dano equivalente 35% do escudo da cortina do sono para os personagens da equipe que não estão sob a proteção do escudo da cortina do sono. Então, isso aqui é pra co-op, pelo que eu entendi. Gera um escudo pra galera do time. Ok. Esse escudo dura 12 segundos, possui 250 resistências. Ah, então ela tem um efeito especificamente pra co-op, cara. Legal. Legal. Não são muitos personagens que fazem certas coisas pensando no co-op. Interessante. Isso aí. E aí, fora isso, né? O principal aqui, cara. Duas armas, 5 estrelas, 9. E realmente, com isso, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espadões, cara, no jogo. 5 espadões, 5 estrelas no jogo. Duas espadas de uma mão. 4 lanças. E 2 arcos que são o mesmo, né? Os dois são... São elegia. Aqui. Um na Farozan e outro na Kolei. Cara, eu tô besta. Eu tô besta. Eu realmente acho que eu vou tentar fazer, talvez, um caia de dano físico só pra brincar. Mas talvez vai pra Din mesmo. Ou algo assim. Não sei. Eu gosto da espada que tá nela. Ajuda bastante ali. Poderia ter mais... Isso é um refino e iria ajudar mais ainda. Mas gosto. Não é uma arma que fica ruim nela. Mas enfim, bem interessante. E finalmente, cara, depois de anos, o Diluc vai ganhar ali. O seu espadão, cara. Anos. Tem a skin e tudo. Tá aí, cara. Vai perder essa desgraça e vai ganhar. Ô, rapaz. Fica lindo, hein? Fica lindo essa desgraça nele. Caraca, até que enfim, mano. Até que enfim. Show. E vai dar pra fazer aqueles vídeos maneiros de teste, né? Já que eu tenho muito espadão. Toda vez que lançar um personagem de espadão, vai dar pra meter espadão a roda nos personagens. E olha que tem o Kavé chegando aí. Apesar que o Kavé vai ser baseado em proficiência, né? E aí nenhum dos meus espadões aqui, ele vai bufar a proficiência. Então nenhum deles vai servir pro Kavé, né? O Kavé provavelmente vai usar ou isso aqui mesmo, né? Ali do evento que rolou recentemente. Mas acho que a melhor mesmo pra ele vai ser essa. Essa aquamarinha aqui. Acho que vai ser o melhor pelos efeitos que ela tem. Ela aumenta mais ainda a proficiência. Ela aumenta a proficiência do grupo. Enfim. Essa daqui eu acho que realmente vai ser a melhor pra ele. O que é sacanagem, porque eu realmente gostaria muito que essa daqui fosse boa pra ele. Vai depender aí. Vamos ver como é que vai ser a ultimate. Mas eu gostaria muito porque eu acho esse espadão aqui muito bonito, cara. Eu acho ele muito, muito bonito mesmo. Acho ele um dos espadões mais bonitos do jogo. Com esse visual de madeira e tal. Acho muito top. Eu torço pra lançar um personagem que vai combinar com isso. A gente testa, né? A gente testa esse aqui. Testa esse. Testa esse. Testa tudo que puder aí no Kavé. Ver o que fica melhor. Vai ficar sobrando espadão aqui, ó. Vai ficar sobrando. O espadão 5 estrelas vai sobrar. Do jeito que esse aqui tá sobrando. Geralmente eu fico variando, né? Entre ele e a espada áspera aqui no Diluc, né? Eu achava que a espada áspera ia ser boa pro Ito. Quando ele lançasse, né? Por ser gel e etc. E aí o Ito tem a mecânica de defesa. É completamente diferente. E eu acabei ganhando a espada dele. Que também é bonita pra cacete. Combina demais aqui com os personagens. Eu quero ver como é que ele fica na D.R. Eu acho que ele combina, cara. Combina, combina. Fica bonito. É que ele não tá acendido ainda, né? Mas combina demais. Cara, excelente. Eu não tenho nem o que dizer. Deixa eu dar um biseu aqui no arquivo. Eu acho que realmente, cara. O único espadão 5 estrelas que eu não tenho é o da... É o da Iula. Tá aqui a espada. Na espada tem um monte que eu não tenho, né? Tem a do Al-Haitan, a da Nilou, que tá aí no banner, do Ayato, da Ayaka, do Kazuha, do Zongli. Enfim, não é de ninguém. E a espada celestial que eu preferia que viesse do que a Falcão. Porque a espada celestial iria pro Bennett sem sombra de dúvida. Eu não peguei essa bagaça até hoje, cara. Eu nem sei como é que pega, pra ser sincero. E espadão tá aí, cara. É que não tem muitos espadões também, né? Você pega aqui a espada, ó. Tem 9 espadas. Espadão tem 5, 6 no jogo. E aí, dos 6, agora eu tenho 5, né? Só não tenho realmente o Canção dos Pinhos aí da Iula. E lança também eu tenho bastante, né? Tenho 4 lanças. Falta aqui a Perforadora Prismátia, que não é uma lança que chama lá muita atenção. Quem sabe futuramente lançando algum personagem de gel focado em ataque com escudo ali. Pode ser interessante de verdade. Tem Báculo de Roma, que é excelente. E o Báculo das Areias, né? Eu quero, que é a que eu quero, que é a arma do sino. Que eu tentei pegar e aí veio o espadão da De Ria. Catalizador eu não tenho nenhum, cara. Nenhum. Olha! Já tá aqui o desgraçadinho. Espledorídigo. Já tá aqui o catalizador do... Do Baizu. Que tem aquele mesmo modelo aqui das coisas de Jade, né? Esse mesmo efeito aqui das paradas de Jade. Não sei se eu vou. E arco só tem o Elegia. Arco interessante, o do Tainari é interessante. Ah, tem vários. Arco tem vários interessantes. Tem vários. Acho que o único que não é tão interessante assim é o Diamus. E mesmo o Diamus se bobear, seria bom pro Tainari. Que eu tenho. Que eu não tenho... Eu falo assim, ó. Ele não é interessante pra mim, porque eu não tenho Ganyu. Não, se tivesse Ganyu, ele seria também um ótimo arco. Mas acho que pro Tainari ele funcionaria sim. Porque o Tainari também tem mecânica de atar carregado, etc. Não sei dizer. Eu só sei que ele é bom pra Ganyu porque ele tem alguma coisa com atar carregado. Enfim. Se ele seria bom de verdade pro Tainari, eu não sei. Tô falando aqui sem saber de verdade o que ele faz. E catalizador... Não sei, cara. Os únicos que me interessariam realmente... Talvez o do Skaramur seja interessante. Mas eu acho ele meio feio. Acho criativa a ideia de ser um sino. Eu acho meio feio. Enfim. Não tenho interesse não em catalizador. Se vier algum desses daqui, tá bom algum dia. Mas não ligo também, não. Tô felizão, cara. Coisa que eu mais queria era essa desgraça aqui. Do banner do mochileiro. Tava pensando nisso hoje. No lance do banner de arma. De como funciona. No próprio lance do banner do mochileiro. De ter coisa que você talvez nunca tenha. Por mais que você jogue anos e anos, né. Eu tava pensando hoje mesmo. Agora há pouco, né. Que eu ia fazer esses tiros. Que, pô. Jogando aí quase três anos. Nunca vi a turma do lobo. E não tem forma de eu conseguir ela. Não ser na sorte e tal. E, pô. O jogo aparentemente ouviu minhas preces. E resolveu entregar ela aqui num pitch 12. 13. Sei lá. Por aí. Num pitch mega baixo, cara. Eu tô pasmo, mas tô muito feliz. Até colocar o Kaia aqui, né. Ele não veio. Ele tá usando uma espada 3 estrelas. Que é uma que eu acho das melhores pra ele. Mas que eu gosto muito do Kaia. Essa espada aqui realmente é muito bonita. E ela fica muito bem nele, cara. Eu acho ela bem da hora. Mas quem sabe aí, né. No futuro, a gente possa colocar aí alguma coisa assim nele. Também é bonita pra caramba. Combina com ele demais. Só que eu não sei. Não sei se vale a pena um Kaia focado em dano físico. Enfim. Muito obrigado pra você que torceu por mim. A coisa foi melhor. Foi muito melhor do que o esperado. Do que o imaginado, né. Eu tava esperando ganhar uma coisa assim. Não veio a Derria. Derria de repente vai ficar aí pra uma próxima vez. Ou pra quando eu perder um 50-50. A gente torce. Quero constelações da Derria. Quanto mais Derria, melhor. Aqui na conta. E muito obrigado pra você que assistiu. Chegou até aqui. Eu vejo você em um próximo vídeo. Falou! Eu vejo você em um próximo vídeo.